Fala nação nordestina, pra você que não nos conhece, nós somos o Gol Contra E meu nome é Gabrielzão Eu sou o Tavares E eu sou o Pedrão Então se você tá se perguntando o que a gente tá fazendo aqui no canal da Copa do Nordeste Eu vou te explicar agora, porque é muito tranquilo, tá? O negócio é o seguinte, pra agora, até o final do campeonato Estaremos aqui no canal fazendo vídeos que a gente faz lá no nosso canal Que chama Gol Contra, o link tá aqui embaixo na descrição Se você não conhece, vai ver pra você entender um pouco mais do que a gente tá falando E vamos fazer ao vivo, vamos narrar jogo Vamos tentar traduzir um pouco dessa paixão que é a Copa do Nordeste pra vocês De uma maneira um pouco mais descontraída É que você não vai mais só ver jogo, você também vai ter conteúdo aí pra você se divertir quando não tiver tendo nada Todos nós aqui sabemos que a Lempions League, depois da Copa do Mundo, é o torneio mais importante do planeta futebol Com certeza Sabemos ou não sabemos? E baseado nisso, a gente quer explorar todo esse conteúdo que tá aí, ó Nesse campeonato maravilhoso E trazer pra vocês jogos, brincadeiras, curiosidades, detalhes Que você talvez ainda não saiba sobre essa competição maravilhosa que a gente já aprendeu a amar, né Gabriel? Exatamente, então além dos jogos, dos ao vivos que vocês estão acostumados aí Nós vamos ter vídeos três vezes por semana aqui Então nós seremos rostinhos carimbados desse canal Vão estar participando mais das narrações, que nem o Pedro falou, já participou uma vez A gente espera rodar bastante nesse mundo novo também de narração Que pra gente é uma parada de narração não, comentarista Comentarista Narradores são muito acima Não precisa botar pra narrar o jogo aqui agora, não vai dar certo Exatamente, então são três vídeos na semana, provavelmente segunda, quarta e sexta Que vocês vão poder ver a gente e eu não sei mais o que falar Você pode me ver também em outras oportunidades, quando você quiser Só marcar pra tomar uma cerveja aqui ó, tamo dentro Não sei se pode falar que pode tomar uma cerveja, pode tomar uma cerveja Pode tomar uma cerveja, porque a esquinha patrocinadora da Copa do Norte não acha que você não pode tomar uma cerveja É verdade, é verdade Não é mesmo? Então aí se você quiser assistir o jogo do Confiança, chama a gente Chama a gente Chama a gente Chama a gente É, inclusive eu sou aracajuano E o Confiança é o representante de Aracaju nessa Copa do Nordeste Tá muito bem, né? Tá muito bem, hoje que a gente tá se apresentando, o Confiança tá na liderança do Grupo B Então vamos ver se vai dar uma desenrolada aí e chegar lá na frente, podendo ser campeão E se você quiser saber de outras coisas da Copa do Nordeste, de informação, tudo que tá acontecendo O Instagram da Copa do Nordeste é esse aqui que tá aqui embaixo E os nossos vão aparecer também Segue a gente lá pra você ficar de olho de tudo que acontece No por trás das câmeras dessa competição maravilhosa que você tanto gosta Porque se você não gostar, você não tá inscrito no canal E se você não for inscrito, se inscreve agora Agora Vai, corre, escreve, escreve Agora foi, agora foi O cara foi maneiro Então gente, já deixa o like aí E fica ligado pros próximos vídeos, pras próximas brincadeiras Porque cada vez mais a gente quer se aproximar de você e do outro lado E cada vez mais a gente quer ver você sorrindo, tá bom? Então é isso, beijo Beijo